Já estão a ficar madrinhas, peraí, maravilha. Parabéns a estes lavradores, aquelas matal soldados, aí vai, ouvas de aqueia. Até apetece a provar, mas temos que respeitar a quem trabalha e dá sempre o prazer de continuar sempre a trabalhar para isto. Boinhaja. Maravilha, que delícia. Está cheirando mesmo bem. Ora está aqui então uma das bonitas freguesias da Ilha da Madeira, punta delgada. Parece, até aqui de cima já parece uma cidade. Está o vídeo número 3, como tinha dito ao inicio, dos outros vídeos. Quem vê-los vão estar no canal do Youtube, eu só olho a ver, basta escrever nome Gama Madeira Vídeos e lá estarão para todos vós ver e subscrever e apreciar um pouco da vossa terra com este vídeo aqui. Vamos fazer um pouquinho devagarinho, para vocês matar saudades. O fim de semana passado houve então aqui a Festa da Ponta Delgada. Hoje lembrar que hoje então é 10 de Setembro do ano 2022. Lá foi quando temos um dos bonitos hotéis na costa da Ilha da Madeira, que é o Montemaro Palácio. Com certeza uma das sítios bons para ficarem. Onde ainda está? Aqui então está o sítio, os sítios da Lombadas, da Ponta Delgada. Como já disse nos outros vídeos anteriores, são sítios muito bonitos muita gente não os visita porque vê da rua que não tem saída mas se a pessoa vem passear à volta da Ilha da Madeira tem que sair das ruas principais tem que sair dos túneis, da Via Rápida, da Via Expressa e etc, e visitar estes lindos sítios porque também existem alguns bares e também para ajudar a economia local e com certeza vão apreciar uma paisagem diferente e hoje em dia como toda a gente tem, a tecnologia nas mãos digamos assim, em diásporas, que poderá fazer um pequeno vídeo como este terá lindas fotografias para mais tarde recordarem e juntar também mostrar um pouco da nossa terra para as suas famílias e para aquelas pessoas que um dia poderão cá nos visitar Lá no fundo temos então o Porto Muniz e depois de mais devagarinho aqui ao longo da Costa Norte temos então também o Seixal fica nesta direção isto é agora que o sol tem que endear um pouco não dá para ver bem mas pronto, vai-se fazendo para o melhor e um das zonas bons para viver para aquelas pessoas que têm dinheiro e que querem investir porque o facto em que realmente as pessoas que não gostam de sítios muito quintos muito frios com certeza aqui é um sítio bom para viver lembrando o facto que agora nós Ponte Legada, como se tem, via expresso e o facto que é sempre bom a via expresso, a via rápida poderá nos levar a qualquer um sítio em volta da ilha muito mais eficaz sem demoras e também chega-se uma altura da vida que a gente não deve ter pressa para nada e portanto nós partimos para outro mundo ninguém leva nada se você ver um exemplo da rainha que morreu rainha Isabel que morreu há pouco tempo ela tinha tudo o que a gente não podia imaginar mas não conseguia ultrapassar com o dinheiro, com a riqueza, com tudo não conseguia ultrapassar a morte daí o facto nós temos casas, temos carros temos o que tiver na vida mas se não tiver a saúde meus amigos é complicado e sempre bom que as pessoas quando terem algum dinheiro em consigo que investam em postos de trabalho em áreas em que possam criarem economia gerarem economia para toda a gente e gerar riquezas, quero dizer o eu e que poderá trazer mais uma valia e o facto em que um dia mais tarde quando não estiverem cá poderão ter sempre alguma coisa no vosso nome em que o povo e as pessoas que existentam não esquecerão do que você deixou para elas eu sei que como vocês aí não gostam mas aqui poderão ver que temos aqui umas figueiras em que o mais incrível que pareça tem mais figos do que folhas espetáculo, maravilha está chegando aqui um exérico de figos maduros que você não imagine mas temos que pedir autorização ao dono senão depois ele pode não ficar contente bem, já te vou dizer até à próxima seja feliz, faça alguém feliz e muito obrigado ao coração por estar desse lado e apreciar também os vídeos e o carinho e o respeito que muitas pessoas têm me dado não há preço que pague mas têm orgulho daquilo que fazemos e criamos um pouco da nossa entidade para que as pessoas sejam bastante felizes até à próxima, bem-aja tchau, tchau tchau